Não é muito incomum, na vida do músico ou produtor, ele querer renderizar cada canal de áudio separadamente, ou seja, querer um arquivo de áudio para cada canal da mix. Por exemplo, se você for o encarregado de gravar a música, mas não de mixar, você não vai mandar para o engenheiro de mixagem a mix toda renderizada em um único arquivo de áudio. Você vai mandar o arquivo de áudio de cada canal separadamente, bumbo, caixa, hi-hat, cada canal da bateria, guitarra, baixo e por aí vai. E quando pintar essa necessidade, você não precisa solar o primeiro canal e renderizar, solar o segundo canal e renderizar, solar o terceiro, tarará, não! Você tem uma maneira mais rápida de fazer isso, na verdade são duas maneiras. Em uma dessas maneiras você vai preservar os efeitos e a mixagem que você aplicou aos canais, e na outra maneira você vai exportar os canais sem nenhum efeito aplicado a eles, exportar os canais totalmente cruz. Se você quiser preservar os efeitos que foram aplicados a cada canal, na hora de renderizar separadamente essas tracks, você vem aqui em File, depois Render, como se fosse renderizar a mix toda normalmente, porém aqui em Source, você vai selecionar Selected Tracks e Steam, Time Selection ou Entire Project, aqui como você preferir, eu sempre prefiro usar o Time Selection, e eu vou querer as renderizações daqui até aqui, ótimo! Aqui em File Name você vai entender a função desses Wild Cards aqui. Isso aqui são códigos de nomeação para renderização de múltiplas tracks. Exemplo, vou colocar aqui nome da track, traço Tempo da Música e BPM depois, traço Sample Rates e Hertz, traço Beat Death Beat. Quando essas tracks forem renderizadas, você verá o nome de cada uma delas, seguido pelo tempo da sessão Sample Rates e Beat Death. Isso já ajudaria bastante o engenheiro de mixagem, já daria bastante informação útil a ele, sem a gente nem precisasse falar. Esse box aqui é algo a se atentar, porque se você deixar ele marcado, ele vai renderizar todas as tracks que estão em mono, como esse boom, essa caixa, os tons, ele vai renderizar em arquivos de áudio em mono. E por que isso é importante? Porque arquivos em mono não vão carregar consigo a edição de pan que a gente fizer numa mix. Só arquivos em estéreo tem essa capacidade. Então, por exemplo, se esse hi-hat aqui for renderizado em mono, ele não vai estar para a esquerda da maneira como eu coloquei. Então, eu vou deixar esse box desmarcado para que todas as tracks sejam renderizadas em estéreo e eu não perca o pan que eu fiz. Porém, se você quiser que as tracks em mono sejam renderizadas em mono, você marca esse box. No formato, eu quero Wave, 24-bit de Beat Death. Daí, você vai ter que selecionar as tracks que você quer renderizar. Selecionei todas, mas vamos supor que eu não queira renderizar esse reverb aqui. É só eu pressionar CTRL e clicar nesse canal de reverb que ele é desmarcado. Agora eu clico em render e espero. Pronto. Se eu quiser jogá-las numa sessão, as tracks estão devidamente trabalhadas da maneira como eu mixei. Para exportar os canais brutos sem nenhum efeito, você pode vir aqui em File, depois em Consolidate, Export Tracks. E aqui nessa janela, você nota que há várias opções de configuração parecidas com as de renderização da sessão. Você tem a opção de renderizar todos os canais ou só os selecionados. Eu quero todos e quero eles em Wave. Você pode escolher aqui o Sample Rate também. Se você deixar em Auto, ele vai renderizar no Sample Rate da sessão e provavelmente é isso que você vai querer. Aqui no Channels, você deixa em Auto também para ele renderizar as tracks mono em mono e as tracks estéreo em estéreo. Desmarca esse box aqui do Ignore Silence, senão ele vai querer eliminar as partes de silêncio, o que pode levá-lo a renderizar diversos clipes de áudio para um mesmo canal e provavelmente você não quer isso. 24 de Beat Death. Se tiver algum canal MIDI na sua sessão, você marca esse box aqui, pois esse é um tipo de formato MIDI que funciona em qualquer DAO, ou seja, se o cara que vai fazer a mixagem estiver usando o Logic, ele vai conseguir abrir esse canal em MIDI no Logic. Seleciona os Wild Cards da maneira que achar melhor. Esses boxes aqui você pode deixar desmarcados, só serve para o professor ter mais coisa para explicar. Clico em Process. Agora estão todos os arquivos de áudio devidamente renderizados. Se eu quiser jogar em outra sessão, é só eu ir até a pasta para onde eu os direcionei e arrastá-los para cá. Repara na diferença da sessão com as tracks renderizadas sem os efeitos e das tracks renderizadas com os efeitos. Meus amigos alternativos bebem drinks caros Meus amigos alternativos bebem drinks caros Isso e muito mais você aprende no curso Produzindo do Zero o mais completo guia de Reaper e de produção musical na prática Link na descrição Confere lá se tem cupom de desconto para você aproveitar Te vejo lá, meu caro Forte abraço e fica com Deus Tchau 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 Tchau